Eu tô batido, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tô batido, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tô batido, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tô batido, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo